Olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é Paulo e hoje eu vou ensinar para vocês como instalar o Photoshop CS6 de uma maneira fácil e rápida para vocês aprenderem a editar imagem e outras coisas que vocês quiserem fazer o Photoshop, as ferramentas do Photoshop, eu vou abrir aqui essa pasta, o que é Adobe Photoshop CS6, vou no Setup, lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo, aonde você conseguir fazer o download, o link do download, vou pausar um pouquinho que vai carregar um pouco, aí na alternativa de carregar eu volto, beleza? Aí, já carregou, aqui vocês não colocam instalar, colocam avaliar, aí vocês descem, 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 aqui a rolagem, aperta o aceito, espera carregar, entrar, aqui, aqui vocês, aqui vocês insinam, cria um login, ou pode até ser o e-mail do seu Facebook, você criar, então eu acho que já tem uma conta, aí eu vou colocar minha conta, está guardando? aguardando, carregar, Adobe Photoshop CS6, instalar agora, você seleciona aqui na pasta que você quer instalar, eu vou instalar aqui os programas, aqui você dá um clique em instalar, assim, agora aqui está preparando a instalação, aqui vai demorar um pouquinho, uns 5, 15 segundos, 15 minutos aliás, vou pausar o vídeo para não ficar muito grande, beleza? Opa, voltando aqui de novo, já carregou a barra, aqui a instalação concluída, aí você vem fechar Não, não há o programa agora, ainda Eu vou instalar o crack agora do programa, que está aqui nessa pasta Crack Adobe Photoshop CS6 Aqui, aí você deseja permitir o programa de um fornecedor que faz alteração desse computador, aí você vem em 5 Não é vírus, tem uma musiquinha chata, aí você vem aqui, Output, aí aperta fechar, parte Sim, aí vem fechar Aguarda um pouquinho Aí você cancela aqui, sim Aí você vem aqui, aí você vem fechar, aí agora você vem aqui, todos os programas, abre o Photoshop E aí E aí E aí Esperar um pouquinho carregar Deixa eu ver Deixa eu ver o que deu aqui Espera aí Ela está carregando O computador está bem Abriu o Photoshop Tá, assim Aí está carregando Vou dar uma pausinha aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande Aqui, aqui abriu, original, português, Brasil E aqui vou editar, imagem, camada, tipo, selecionar, filtro, 3D, visualizar Ok, na próxima videoaula, eu vou ensinar como vocês instalar o CorelDRAW O CorelDRAW tem umas ferramentas super boas para fazer banner, outdoor, etc, no Photoshop E aí, se você quiser fazer isso Ok Espero que vocês gostem Se gostou, dá um gostei E... Inscreva em meu canal Se puder, é claro, também Muito obrigado E... Tenha uma ótima noite para vocês Até a próxima videoaula E... 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 E...